Aqui é a Avenida 9 de Julho, o Obelisco Diagonal Norte, Corrompão Oriente Movimento intenso, como podem notar, aqui é o centro nevrálgico da cidade de Buenos Aires, Argentina A 9 de Julho tem 10 pistas de cada lado, é a avenida mais larga do mundo Agora vou atravessar O Obelisco, atravessando a 9 de Julho, uma da turista, que é o Obelisco Os da Oscava, claro, do Obelisco São 5 para 1, eles estão no hotel e eu vim dar uma volta, já estive no Teatro Colom Ali é a Casa de Tango Portenho, na 9 de Julho Agora eu vou voltar para o hotel, o nosso hotel é o Artistes que era o antigo Camarim dos Artistas do Teatro Colom, por isso que eu peço aqui Aqui é Aqui é Aqui é Aqui é Aqui é o Monte de Julho Junto com o Obelisco Estou aqui No meio das pistas da 9 de Julho Muito lindo Muito lindo Tem umas fachadas lindas, olha Estou aqui Aqui, está aqui Aqui, está aqui Um Monte de Julho Em um Monte de Julho Em um Monte de Julho Este aqui, está aqui Estou aqui Um creme Um creme Estou aqui Os estacionários no Minas são todos subterrâneos e mares. Agora vocês botam para começar, porque tem outro tipo. Vamos começar aqui. Aqui é um terraço do Banerjais. Estou agora aqui, onde estiver por aqui para tomar mais um pouco da cabeça. Aqui é um ponto. Estão preparados. Estão preparados. Estão preparados. Estão preparados. Estão preparados.